Olá meu amigo, beleza? Hoje eu vou te ensinar a tocar a música Rita do Thierry, beleza? Foi lançado dia 16 de outubro. É o seguinte, meu amigo, vou dividir a música em duas partes. Na primeira parte eu vou te passar aqui três acordes, na segunda parte eu vou te passar quatro acordes. Beleza? Não são difíceis, são muito simples. Eu só te peço que você preste bem atenção no que eu vou te falar, tá bom? É o seguinte, na primeira parte, na primeira parte, vão ser os acordes. Dó, Ré menor, Sol maior e esses. Beleza? Na segunda parte, é o Ré menor, Fá maior, Dó maior, Sol maior. Repetindo. Ré menor, Fá maior, Dó maior e Sol maior. Se por acaso, tu não souber fazer a pestana aqui, beleza? Tu pode substituir por esse acorde aqui. Dedo 3 na corda 4, caso 3. Dedo 2 na corda 3, caso 2. Dedo 1 na corda 2, caso 1. E tu vai tocar na 4 corda pra baixo, beleza? 4 corda de baixo pra cima, beleza? Detalhe. É o seguinte, vou repetir aqui a primeira parte. Primeira parte é assim, Dó maior, Ré menor e Sol maior. Beleza? Segunda parte é Ré menor, Fá maior, Dó maior e Sol maior. Entendido? É o seguinte, outro detalhe que eu quero deixar claro. A primeira parte começa no Dó maior e termina no Sol. A segunda parte começa no Ré menor e também termina no Sol. Beleza? Só que você não deve esquecer que ela é assim, ó. A sequência. Mas ela termina aqui, beleza? Quando eu falar, mudou, quando tu vai tocar na música, tu vai estar no Sol. Nesse momento, tu vai estar no Sol. Beleza? Quando tu fizer o Sol, vou falar, mudou. Tu espera a música dar um tempo. Deixa só esse cara passar aqui. Continuando aqui o que eu estava falando. Na primeira parte, tu vai começar com Dó e termina no Sol. A segunda parte, tu começa com Ré e também termina no Sol. E quando eu falar, mudou, tu vai estar nesse acorde. Meu Deus. Tu vai estar no Sol. Beleza? Falei, mudou, tu vai estar no Sol. Tu espera a música acabar? Acabar não. Tu espera o tempo da música andar e tu muda. Beleza? Exemplo. Tu vai estar aqui na primeira parte. Quando tu estiver nesse acorde, se eu falar, mudou, tu espera o tempo dele. E tu começa com esse de novo. Aí Fá, Dó, Sol. Entendeu? Vou repetir. Tu está aqui na primeira parte. Bonitinho. Se eu falar, mudou, tu mudou. Mudou. Aí, tu já muda. Entendeu? Se tu estiver na segunda parte, eu falar, mudou, tu volta para a primeira. Ou seja, tu começa no Dó. Entendi? Muito simples. Vou botar a música aqui e vou ir tocando contigo. Dó. Ré menor. Sol maior. E Dó maior. Ré menor. Sol maior. Dó maior. Ré menor. Ó. Mudou para a segunda parte. Ré menor. Fá maior. Dó maior. E Dó maior. Mudou para a primeira parte. E começa com o Dó. Ó. E repete. Dó. Ré menor. Sol maior. E aí vai. Beleza? É o seguinte. A música tem duas partes. A música ali. Tem o refrão. Não, tem o começo, o meiozinho e o refrão. Depois a música vai dar uma pausa, assim. Vai para o solinho inicial e vai repetir tudo de novo. Vai ser presta atenção nesse detalhe, tá bom? É o seguinte, mano. A batida. Ela é assim. Ela é um pouco difícil, tá bom? Mas não é tudo mundo. É o seguinte. Deixa eu só ajeitar aqui. Que é o seguinte, ó. Entendido? Assim, ó. A primeira tu faz para baixo. Beleza? Primeiro para baixo. Tu puxa uma para cima e... Tu entra e dá essa batida aqui e solta os acordes embaixo, ó. Aí fica essa sensação. Entendido? Ó. Vamos chamar isso aqui de abafado. Beleza? Para você se localizar direitinho. Depois de tu fizer a abafada, tu vai fazer uma para baixo. Abafado e uma para baixo. Ó. Depois de fazer uma para baixo, tu vai fazer uma para cima. E última. Uma abafada para baixo. E depois só repetir. Ela começa com uma para baixo. Beleza? Só deixar claro. Ó. Repetindo. Uma para baixo. Uma para cima. Abafou. O. Tu escolhe. Ó. Começa com uma para baixo e termina com uma abafada. Beleza? Repetindo. Uma para baixo. Uma para cima. Uma abafada. Uma para baixo. Para cima. Uma abafada. Fechou? Aí é o seguinte. Não tem segredo dessa batida. Beleza? E tu vai fazendo em cima dos acordes. E tu presta atenção na música. Quando ela for pedindo para mudar os acordes. Tá certo? Se tu tiver alguma dúvida, tu me dá um toque aqui. E que eu tenho para responder. Beleza? Ou se tiver outras dúvidas, você pode deixar aqui também. E é nóis, cara. Deixa um like aí. Compartiza. E tamo junto.